Jamen de Corvo? Jamen de Corvo? Jamen de Corvo? Sim, Jamen de Corvo, por que não? É um cara que parece assim, quando você vê ele raquítico desse jeito, parece que não tem potencial algum aqui no Sancti Awakening E cara, ele tem potencial sim, viu? E o bom que é tanto no PvE quanto no PvP, e por isso nesse vídeo vocês vão conhecer os motivos para investir no Jamen de Corvo Mas aí nem, pra que serve esse Jamen de Corvo? Cara, pra começar ele é um Healing, nós temos pouquíssimas opções de Healing atualmente Nós contamos aí com a Katia, a Marinha e o Jamen de Corvo, então vou te dar a segunda opção com o Jamen de Corvo Porque até hoje eu não consegui a Katia, gostaria muito de testar a Katia, eu vejo muita gente utilizando ela E quando eu tiver a Katia eu faço um review dela também, porque como é poucos curandeiros que temos aqui, então vai ser bem easy aí comparar Mas por enquanto vamos fazer aí um review completo do Jamen de Corvo, de tudo que eu testei ele até o momento Já que o meu tá 5 estrelas, como vocês podem ver Então vamos para o primeiro motivo, pra você poder investir no Jamen de Corvo Alta Cura Single Target Então, como eu mencionei pra vocês, agora há pouco temos 3 curandeiros, embora eu ainda não tenha Katia Eu já li a descrição das skills dela, ela parece que tem uma cura parecida com a Marinha, não tenho certeza Mas na descrição ela parece que tem uma cura parecida com a Marinha Porém, o Jamen tem uma cura superior do que a Marinha Pluma Negra não tem nada demais, ele causa 100% de dano no Cosmo, é um único alvo Antes de continuar aqui, eu vou mudar aqui o que eu sempre faço, que é falar somente dos atributos Na hora que eu vou falar do Cosmo, eu já vou falar dos atributos agora Na descrição aqui a gente vê que ele tem uma velocidade legal Ele tem um ataque cósmico beleza também, isso é muito bom Porque ele cura também baseado no seu ataque cósmico Se a gente pegar aqui a Marinha, que é a outra curandeira, baseada no ataque cósmico A gente vê que o ataque cósmico dela é C, ou seja, ruim Ela cura com ataque cósmico ruim O Jamen não, ele já cura com ataque cósmico bom Então só pra vocês já verem Que ele já sai na vantagem no atributo e não só fica aí não, tá bom? Ele também vai ter uma defesa C física e uma defesa B cósmica, né? Então na defesa ele tá bem ruimzinho aí, né? O PV dele tá bem ruimzinho Lembrando, a Marinha cura em área, ele cura single target Tem essa diferença também, ele só cura 1 Continuando aqui, vamos pra sua cura, que é o sacrifício Jamen do Corvo que sacrifica 25% do seu PV atual Recupera PV equivalente a 240% de ataque cósmico mais cura de uma unidade aliada Então comparando novamente com a Marinha, ela cura 130% Tão vendo a diferença? Ele cura 100% a mais, 110% na verdade, né? Só que single target, lembrando, single target, ele sai na desvantagem por isso Além de perder 25% do PV dele Que a Marinha não perde Mas, é só uma comparação no caso de cura aqui, tá? Não necessariamente de qualquer melhor Porque posteriormente eu pretendo fazer um duelo de grandeiros aqui, tá? Isso bem lá na frente, que eu ainda tenho que pegar a carta Que eu pretendo fazer o duelo dos três Então é isso, vocês viram que ele cura mais, mas cura single target Se você tá enfrentando o oponente, que ele tá focando em apenas um cavaleiro seu Por exemplo, o seu atacante principal, ele vai curar muito mais do que a Marinha Porém, se o seu oponente tiver ataques em área, ele aí vai ficar devendo pra Marinha A Marinha é melhor pra curar em área, né? Ou seja, você tá sofrendo dano em área Porém, se o oponente tá querendo focar apenas um seu, por exemplo, o seu atacante O Jami vai dar muito mais pós-vida pra aquele cavaleiro seu que tá sendo alvo do seu oponente Entenderam mais ou menos como é a estratégia? A estratégia é diferente Então, apresentamos aí o potencial estratégico em batalha de cura do nosso amigo Jami de Corvos Vamos para o motivo número dois Sacrifício O sacrifício aqui não é a skill 2 dele, tá? Mas sim a skill 3 dele Que é a tempestade de corvos Jami de Corvos sacrifica 90% do PV atual, ou seja, vai estar quase morto Só precisando de um tapinho assim pra descer pro caixão E recupera 80% do PV de humanidade aliada Lembrando que full skill ele vai recuperar 100% do HP, embora 80% já cura Top das galáxias ele cura 80% inicial, tá? E 100% full e aqui eu esqueci de falar do sacrifício Cura 240% inicial E full skill ele vai aumentar mais 40% Que vai chegar a 280% de multiplicador Lembrando que ele vai perder no sacrifício 25% do PV atual dele e não do PV total A mesma coisa é a tempestade de Corvos Então se o seu Jami tem lá 10 mil pontos de vida Ele já fez a cura lá de Sacrifício Perdeu 25% da vida dele Ele caiu pra 7.500 Se ele usar o sacrifício de novo Ele não vai perder 2.500 Ele vai perder 25% de 7.500 A mesma coisa se ele usar a tempestade de Corvos Se ele tinha 10 mil pontos de vida Ele só tá com 2 mil pontos de vida Ele vai perder 90% dos 2 mil pontos de vida Ficando aí com 200 pontos de vida, tá? Então isso deixa menos ruim, né? Então se ele já tá morrendo, por exemplo Você usa o sacrifício e recupera full life Algum outro cavaleiro seu que seja muito mais importante Que ele esteja vivo E que talvez essa jogada de sacrifício Faça com que você mude aí o destino do duelo, né? Onde você está perdendo e graças àquele carinha lá que tava morrendo Ficou full life Vai dar aí pra virar o jogo Então é uma questão de oportunidade Eu não uso muito essa skill Desta forma Porque eu vou mostrar Lá na frente Outra estratégia referente a isso Vamos para o terceiro motivo Pra você investir no Jamer Combo Jamer mais Júnior Esse motivo número 13 Eu já até trouxe aqui pro canal Porque o que que acontece com esse combo? Ele tem a sua última passiva Que é a ancestral Corvo Jamer do Corvo recebe 6% inicial dos PVs máximos Sempre que uma unidade que foi curada por ele Exceto ele mesmo perder PV de novo Exceto por dano contínuo Essa aqui eu acho que é a mais importante Upar ele inicialmente E depois o sacrifício Por fim o tempestade de Corvo E por final a pluma negra Então quando você conecta ele com a Júnior de Camaleão Por exemplo, você curou alguém Ele vai dar o buffzinho lá de toda vez que aquele cara Tomar dano Você vai se curar 6% inicial O máximo 14% Bastante coisa inclusive Nesta situação Quando Você começou a batalha Você está full life ainda Você usa lá o sacrifício Passa o buff pra alguém Toda vez que o cara atacar Qualquer um da sua formação Graças a trepadeira da Júnior Todo mundo vai sofrer dano Automaticamente Aquele cara que foi bufado Pelo ancestral Corvo Vai estar sofrendo dano E assim vai estar curando o Júnior de Corvo Passou uma rodada O Júnior de Corvo vai curar outra pessoa Outro cavaleiro E assim você vai curar 12% Toda vez que você Sofrer um ataque Que tenha a trepadeira ativada E assim você vai só aumentando a sua cura E ele só vai ficando imortal Então você com 3 cavaleiros Bufado Cara, o Júnior vai toda vez tomando 18 Vai sofrendo dano da trepadeira Mas vai curando 18% Se o cara atacar com dano fraquíssimo Praticamente O Jaman vai estar tendo Um buff de cura alto Se a batalha se prolongar Ele consegue curar a equipe inteira Buffar a equipe inteira Curando toda vez 30% De vida E ele full skill Cara Mais que 50% É tipo assim Ele fica imortal Então ele é muito bom Com a Júnior de Camaleão Por isso E você está achando Que esse é o único combo Que o Jaman de Corvo tem Vamos para o motivo Número 4 Combo Jaman Mais Luna Claro né A Luna não podia estar faltando aqui né Ô misericórdia Luna sai E para que fazer combo com alguém Como é o combo do Jaman Mais Luna Literalmente Você passa um turno extra Para o Jaman E o Jaman vai bufar dois Assim ele vai curar Muito mais rápido Então o ideal Que a Luna Dá um ou dois turnos No máximo Para ele Dependendo de sua formação Se é muito lento Ou não Então se em duas rodadas Você não quiser fazer Um time explosivo Que fica somente Defendendo O Jaman Você pode dar duas vezes O turno para ele E já vai ficar No seu Segunda rodada Com quatro buffs De cura E praticamente Ele vai estar Recuperando full E assim você Vai conseguir curar Toda hora Alguém Muito bem Com o Jaman E tipo assim Fica muito foda Muito foda Muito foda Você está achando Que é só isso Ele tem mais um combo Ainda cara É full combo É full combo Vamos para O próximo motivo Motivo número Cinco Combo Jaman Mais Cassius Sério? Cassius? Oh Quem nunca Xingou o Cassius Quando você está tentando Passar alguma fase A fase está bem difícil Se você não sabe Qual a habilidade do Cassius Que combina Com o nosso amigo Jaman É literalmente O ódio compartilhado Cassius bloqueia Ataques direto Que tem como ódio Aliados com menos 55 pontos de vida Full skill Começa a 35% Um dos motivos Que eu estou upando O Cassius É por causa Do Jaman de Corvo Também O que que rola? Se o cara tiver Apenas single target Na No seu adversário Literalmente Ele vai ter que matar O Cassius primeiro Para depois Matar todo mundo Então O que que rola? O Jaman Literalmente Ele vai ficar Usando O seu Skill 2 Sacrifício Sacrifício não né Tempestade de Corvos Ele vai recuperar Toda hora Full Cassius E o oponente Vai ficar toda hora Atacando o Cassius Então Tipo o que fica Imortal Se você deixar o Cassius Power Power tank Talvez O oponente Desista Ou Num PVE Você consiga Neutralizar O seu adversário Cara É muito foda É muito foda Por isso Você está achando Que está pouco? Vamos então Para mais um motivo Para você investir No nosso amigo Jamia de Corvo Motivo Número 6 Classe A Sim O nosso amigo Além disso tudo Ele é classe A E ainda tem ele Nos fragmentos Se você estiver Com Uma certa necessidade De upar ele Rapidamente Ele desbloqueia Bem lá na frente Ele desbloqueia No capítulo 15 Então demora um bom tempo Você conseguir Desbloquear ele Mas como vocês viram Até hoje Eu só tirei Dois Jamens Com mais de um mês de jogo Só dois Jamens Então não consegui Deixar ele ainda Full Skill Se você quiser reforçar ele Full Skill Você pode deixar ele Aumentando Na amizade E Quando der a sorte Nas gemas avançadas Aparecer um Jamen de Corvo Para você deixar ele Full Skill O mais rápido possível Então vamos para o próximo motivo Para você investir No Jamen de Corvo Motivo número 7 Substituto Da Marim Então como a gente já sabe A Marim Às vezes Ela é banida No Duelos Galáctios E devido a isso É June Mais Jamen Na veia Que você vai Dar uma neutralizada Boa aí No seu adversário Ainda mais Se você usar o combo Então assim Ele é um ótimo substituto Para ser um curandeiro Substituto da Marim Lembrando que ele é eficaz Com os combos Então se os combos Ele não brilha Tanto assim não Vamos para o motivo Número 8 JJPVE Cara No JJPVE É muito bom Porque literalmente Você vai estar vendo aqui A equipe que você vai enfrentar E literalmente Você já consegue ver Se dá para combar Ou não Com o nosso amigo O Jamen de Corvo Tanto com o Cassius Quanto com a June Deixando aí Easy Dependendo de Você neutralizar O seu adversário Por exemplo Essa formação aqui Temos o Shura Single target O Aiolo Single target O Shiryu Single target Um Cassius Mais o Jamen Easy Você faz Dependendo do alto Então É muito interessante Por causa disso O que temos mais perigoso Aqui é o Afrodite Mas aí você foca Em matar o Afrodite Primeiro E o cara Não pode ter o potencial De dano Também tão absurdo Que se o cara Tiver uns cosmos Que arranca Mais de 60% Da sua vida O Cassius Não vai proteger Porque o Cassius Protege Com até 55% De ponto de vida Mas como a gente Já sabe Isso às vezes É raro Corre o risco Do Aiolo 60% Do ponto de vida Do seu cavaleiro Às vezes acontece Mas só estou dando O exemplo Aqui para vocês Que se fosse por exemplo Ao invés do Aiolos Fosse um Seix Sagitário Talvez um Aldebaran Lembrando que aí Você tem que usar Uma formação Bem ofensiva Para você matar O oponente rapidamente Porque se demorar demais O dano vai aumentando Aí talvez o Cassius Não aguenta Coitado Ou então ele passa 60% no alvo Que ele esteja Eu falo 60% Porque por exemplo Se o seu cavaleiro Ele vai tomar uns danos Normal né O Cassius não vai bloquear Até ele ficar com 55% Então levou uma porrada Ficou com 80% Levou mais uma porrada Ficou com 60% Aí chegou Aiolos Pá Dá uns 70% Na flechada Aí o Cassius não protegeu Mas se for uma equipe Que não tem tanto dano Assim a single target O Cassius vai proteger E também Não pode ter controle né Porque se o Cassius Estiver estunado Consequentemente Ele não vai proteger também E essa formação Não tem stun Então por isso que é Facim Facim Calterar aí Essa formação E nem sei se existe Essa palavra Calterar Então é isso Cavaleiros Esses foram todos os motivos Para você Poder investir aí No Jamer de Corvo Cara É muito motivo Para um cara Que assim Aparentemente Não tem potencial Algum né Ele é bem tosquinho Mas ele contra O PVE É muito bom Porém Ele no PVP Tem os porém Aí que eu vou falar Agora para vocês Que são Desvantagens Do Jamer Mas antes de falar Das desvantagens Espero que vocês estejam Curtindo o vídeo Até aqui Conta aí com o seu XP Dando aquele like Aquela inscrição Se você está curtindo aí O conteúdo do canal E se possível Você compartilhar o vídeo Com seus grupos Porque cara Quase ninguém usa Jamer de Corvo E eu particularmente Conheço quase ninguém Então incentiva essa galera aí A ver potencial No Jamer de Corvo Reforçando Não quer dizer Que eu estou fazendo O vídeo dele Que você tem aqui o palo Mas sim Que caso um dia Você esteja precisando Dessa estratégia Desses combos Temos aí o Jamer de Corvo Que você já conheceu Graças a esse vídeo Tanto para ficar fácil No JJ PVE Quanto para você Substituir ele Quando a Marinha For banida Quando você estiver Fazendo provação De Atena E já usou a Marinha Na outra equipe E está sem um Healing Na outra equipe Então o Jamer de Corvo Se destaca por isso Então vamos lá agora Falar das desvantagens Do Corvo Não vou dizer Que é uma desvantagem Ele ser papel Porque assim Comparado a Marinha Também é papel Então está balanceado Mas o pior problema dele É que ele é muito Dependente de combo Então ele é ideal Que ele seja combinado Com a Juni E com o Cassius Se não tiver a Juni E o Cassius Na formação Eu não encontrei Nenhuma estratégia Que ele vai ter potencial Porque como ele gasta Muitos pontos de vida Para se curar É literalmente Se ele não tiver Alguém Para sofrer dano Com o buff dele Ele vai ser alvo E morrerá rapidamente Principalmente Quando eu enfrento ele No PVE Quando eu enfrento ele No PVE É só bater nele Ele não vai curar ninguém E aí Easy, easy Ele no PVE Ao enfrentar ele É muito fácil Então uma das desvantagens Dele É que ele é dependente Desses dois cavaleiros Como parceiros Na sua formação Outra desvantagem dele Que como ele é dependente Da Juni E do Cassius Se você conseguiu Fazer uma formação Entrou na batalha Com um combo Já feito Podemos dizer assim A dupla Se o adversário Estunar O Cassius Ou a Juni Aí vai ficar um negócio Difícil aí Para o camaleão Para o corvo Principalmente se ele não tiver Buffado muita gente aí Então se você estiver Enfrentando um cara Que tem o combo Do corvo Se você viu o corvo No time do adversário Ele vai estar com a Juni Ou com o Cassius Para você quebrar esse combo Você tem que Estunar o Cassius Ou a Juni E depois matar o corvo Antes que ele comece A usar o combo Ele comece a bufar Todo mundo E se curar Então essa é a maior fraqueza dele É estar com o combo completo E ainda Não estar enfrentando um time Que possivelmente Pode controlar O seu time Por isso que ele é bem perigoso Usar no PVP Porque Você tem que dar Uma olhada No time do adversário Ver se ele vai ter Algum controle Se ele não tiver Beleza Igual aquela formação Que eu mostrei lá Para vocês No Arena de Cavaleiros Aí você enfrenta Vai ficar mais fácil Você tirar vantagem Do combo Mas se o cara tiver Um controle Fica perigoso E é melhor você Não botar O corvo em ação Porém no PVE Como vocês viram Dá para a gente prever Quem que a gente vai enfrentar Então fica muito show de bola Ele no PVE Então é isso Falado aí das desvantagens Vamos falar um pouquinho Dos Cosmos Do nosso amigo Corvo É bom deixar ele tanque Então PV Defesa Tanto física Quanto cósmica Preferência Defesa cósmica Que ele tem Um B aqui A Speed Eu ainda não pensei No que seria bom Se vale a pena Investir na Speed Com ele ou não Sincronizar com alguém Então referente a Speed Eu não vou dar pitaco Se vocês tiveram Alguma estratégia de Speed Com ele Deixem aí nos comentários Porque eu ainda não bolei Estratégia de Speed E como substatus É bom Resistência a status Para ele não sofrer Stun Por exemplo Porque se ele é seu healing É necessário Que ele esteja Sempre disponível Para curar toda rodada Então se você perder Uma rodada com ele Você vai estar perdendo Uma boa cura Então por isso Que aí é Bom resistência de status Nele Vamos mostrar aqui Os cosmos que eu indico Para vocês Aqui o que eu acho Mais da hora A Pedra Cósmica Que vai aumentar A cura dele Com o ataque cósmico E vai aumentar A defesa dele Cósmica Cama Defesa B Na Lunar O ideal é Tenacidade Ou fluorescência Depende aí Se você quer potencializar A defesa cósmica dele Ou deixar equilibrado Com um cosmo Com aumento De defesa cósmica E outro cosmo Com defesa física E por fim Temos a estrela A estrela O que eu acho Mais interessante É o livro do céu Porque vai potencializar Demais A cura dele Tanto com ataque cósmico Quanto com bônus De cura Que o livro É o livro do céu? É o livro da cura O livro do céu Que o livro da cura Vai dar Referente aos cosmos lendários Assim É sem dúvida Eu só tenho um cosmo Que veste ele Que eu não tenho Infelizmente Que é o cosmo Que fala assim Esse cosmo Nasceu pro corpo Literalmente Sabão de soldado Olha só o tanto de cosmo Que eu tenho Do sabão de soldado Sabão de soldado Faz o que? Após a ação Se o PV estiver Abaixo de 45% Recupera 20% Cara Se ele estiver Bem tanque Você vê que Talvez é muito difícil Você sofrer um hit kill Ou você está com a trepadeira Que possivelmente Ele não vai sofrer um hit kill Ou até mesmo Com o Cassius Você usa Aquele que ele perde 90% de vida E ele vai curar 20% Toda a mão Então assim É fantástico Isso aqui também Sabão de soldado Obviamente Comba muito bem Com o Cassius Mas essa aí É a melhor opção Que temos Para o jamão de corvo Infelizmente eu não tenho Então estou com esse daqui Que aumenta A cura Em 20% Que é o que tem Para hoje Então é isso Cavaleiros Esse foi o review De hoje Espero que vocês Tenham curtido O entretenimento Do dia Que vocês viram Potencial Nesse corvinho Se vocês tem Mais combo Mais opiniões Diferentes Sobre ele Deixe aí nos comentários Se você acha ele Bom ou não Se eu consegui mudar O seu ponto de vista Sobre ele Se você quiser Mais vídeos De Vale a pena Investir Olha o que eu já Tenho aqui no canal Aí no lado Se você quiser Mais vídeos Seng Seia Wake Playlist completa Aí na descrição Não esqueça De sugerir vídeos Comentando E que foi bom Bastante Para você não deixar De dar o like E compartilhar Aí com a sua galera Beleza? Então vou ficando por aqui Protetor de Atena E nos vemos No próximo vídeo Tchau 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 Tchau